Nós somos ACR Ele vai voltando, voltando Vai parando no todo, vai terminando, desamarrando, pulando o par E o técnico da ACM, o cumpadre Silvanei aplaudiu o cunhão É peão em Goião e é turno todo Olha a passada perfeita, girando na mão dele É o plantel da Califórnia A boiada do Chiquinho Lúcio Tá vendo, Bilé? A geração de vocês tá firme ainda Em nota por aí João Gustavo, João Gustavo Rodrigues Ele é de auliframa, Fuscão Preto vai lançando a boiada Ele tá pronto, abriu o porteiro não, soltou, soltou Bora, eixeu o pulo no alto, dando o freque, puxando o croquinho Voltou, voltou na mão dele, voltou Não foi pra parar, no Fuscão Preto é você, João Gustavo Pula fora e lá O Fuscão Preto é complicado, difícil de ser montado O Zé Zambizê raiou, é que o trem pulou e o cowboy dele engarrou E a hora que passa na perfeita, vai buscando pula-pula um super trabalho, o outro do saldo dessa. Ata o camarão, sué tu. Em nota por aí. Ele vai lançar todo o destrói todo do Terceira Miranda. Ele tem campeão de Turma, campeão do Ouro Verde do West, campeão Itapaz de Ferro, a corteira lançou. Solta a bola, entra o contato, tá na mão, aqui vai grilhar, tá na mão, aqui vai grilhar. Ele vai fazer até ele. Ai, 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 ai. Ai, 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 ao vir Kambra. Esse sinal de positivo e o líder do Ranco do Mané, lá do Turepox, vence o Toro dele. Vem na direita e vai aumentar a velocidade, o Marquinhos Breghioni foi vice-campeão aqui ano passado. Acelera, busca o Toro, é mais um do time da ACR, o Marquinhos aguardando nota. Vai no sabor! Ele pediu um grande campeão A primeira porteira lançou, volta a Mourinho, volta a Mourinho Já leva na contramão Dá pra que volta de novo, leva pra fora Em cima da pinta, porra, o meu gol pula fora E o velho pitbull agradece, a Deus mostra a competência Um dos mais experientes, os camisa preta Mostra que tá em forma ainda 3.4 terminado, tá doido pra parar em torno E falta o título de Paranapuana, a carreira dele Aguardando nota Abriu, abriu a porteira pra ele no castigo Alex, Alex Serqueira rodando dos dois lados Uma bela apresentação, seu popular Luciano de Oliveira Que trabalho incrível nesse sul-mato-grossense, Moura É um velho e bom carreirinha, faz o trabalho dele Abre a equipe do Paulo Amílio A Moura de Souza não vai descer, tanto dos oito Olha que linda apresentação, seu popular Luciano de Oliveira Que isso comissão organizadora, vamos ver de novo Pensa numa festa que vai te dar muita emoção Com certeza, ele é um dos grandes profissionais E olha, o trabalho perfeito Ele usa bem o joelho Quando ele entra muito à frente Ele pôs no joelho, começa a disputa Falcói contra o animal E olha, que vale perfeito Em conjunto, segura o presidente Bigurin Aguardando nota Anunção da boiada, levando pra fora Gol é hora Gol é hora A campanteira lançou o fim do mapa da Califórnia O Ederson entrou Foi botando a mão dele e levou Ajeitando pra parar A briga a perna, moçando o canção Desamarrando, pulando Fora de lá Almir Campeão Uma passada perfeita de Rederção de Oliveira Do time da AC E daí o Toro E o ano passado Deu as duas maiores premiações do país Deu o título de campeão em Rio Verde Para o Pé de Wade E o título de campeão Para a Edevaldo Na Herculândia Esse é o fim do mapa É máquina de pulos Um trabalho perfeito Conjunto excepcional Aguardando os rúbidos Julgando Leonardo Camargo E Marcelo Araújo É mais uma história bonita Escrita nesta festa do peão É ele Leandro Henrique Baixado de Nova Esperança Vamos lá Leandro Era o Sistema Que abriu a porteira A boiada do Paulo Emílio Leandro Henrique Que vai lendo Ajeitou Ajeitou pra parar Cadê o grito do povo Liga presença No Sistema Do Paulo Emílio Mociano De Oliveira Que que é isso Moraes Quem gostou Não grita e bate palmas Aí por favor Quem gostou Pode aplaudir o menino É essa barra Com o Murilinho E do meu patrão Marcão Olha que passada tranquila Vem na direita Posiciona todo o peso Na perna direita E olha o compasso Olha o balanço perfeito Ele quer de nova esperança Nada dá para o meu compadre Edilson Mendes O lateral do Cruzeiro Valeu pra casa Vem volta por aí